Por que que quando a gente sente a presença de orixá ou sente a presença daquele falangeiro a gente não consegue conter as lágrimas? Eu recebi essa dúvida que tá aparecendo aí na tela pra você e hoje eu vou tentar transcrever em palavras do porquê esse fenômeno acontece. Oi, seja muito bem-vinda, eu sou Pérola de Manjá, sacerdotismo umbandista e eu ajudo você a se conhecer espiritualmente através da Umbanda. Mas antes eu peço humildemente que você deixe o like nesse vídeo que você compartilhe também e que você deixe os seus comentários mais de um comentário se você puder porque as redes estão tentando fazer a gente parar de criar esse tipo de conteúdo e aí a gente precisa da sua interação. Então, por favor, deixe o seu comentário pra que o robô compreenda que você gostou e te encaminhe os novos conteúdos parecidos com esse. Quando fala de orixá e entidade dentro da Umbanda a gente invoca esses espíritos através dos kanti. Os cânticos são as nossas orações e por conta disso automaticamente eu já me lembro de um ponto de Preto Velho que foi de longe o mais difícil que eu tive que conter pra não chorar. Que é assim, olha... Minhas almas, santas almas, olha a minha oração Olha a minha oração Olha a minha oração, santas almas Olha a minha oração Eu louvei, 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 eu louvei, Senhor Eu louvei as terras de São Salvador E é claro, né, que esse é o ponto que me toca e provavelmente você vai ter alguma cantiga diferente que te toca ou uma presença diferente que te toca E tudo isso é explicado por um reencontro Eu, né, eu, Pérola, diria que seria o mais similar a um reencontro No nosso corpo a gente tem a essência de orixá uma partícula de orixá internamente E essa partícula, ela tá aqui mas muitas vezes ela tá obstruída por conta de que a gente tá ali muito envolvido no nosso cotidiano porque a gente tá ali muito atarefado com a cabeça muito cheia e às vezes pensamentos muito cheios de energias negativas então são pensamentos mais rebaixados pensamentos mais pessimistas e quando a gente tá ali no terreiro os pontos, a presença do falangeiro a presença do orixá e da entidade eles têm uma vibração muito mais elevada do que a nossa E quando eles se fazem presentes quando eles estão ali quase que do nosso lado o que que acontece? Automaticamente a nossa vibração é puxada pra cima porque a força deles, o axé que eles trazem é muito, mas muito maior do que qualquer escuridão que habite dentro da gente E quando essa energia se faz presente o nosso corpo, a nossa alma, a nossa centelha divina ela grita e ela fica muito feliz e quando existe essa conexão da nossa centelha com aquela centelha externa que foi invocada que veio ali pra compartilhar esse axé ela se alimenta ela se restabelece ela se reequilibra e tudo isso vem em forma de lágrimas como um reflexo fisiológico da nossa alma estar recebendo essa energia e eu trago muito aquela metáfora do copo onde a gente precisa esvaziar o copo pra colocar ali um novo líquido é isso que acontece é o corpo esvaziando externando todas aquelas energias que estavam guardadas aquelas máguas má-águas que estão guardadas dentro da gente afinal as más águas trazem doença as más águas adoecem elas apodrecem e podridão é muito longe do sentido de vida que orixá atrai então tudo isso transborda tudo isso vai pra fora e dá espaço pra aquele axé renovado pra aquele axé puro aquela energia que você tá necessitando pra continuar pra seguir em frente sem perder a esperança sem perder a fé de que tudo vai melhorar de que tudo já tá melhorando apesar de todas as adversidades que a vida apresenta pra você então quando a gente tem essa manifestação de chorar por emoção mas é uma mistura de tristeza uma mistura de saudade mas uma mistura de compreensão uma mistura de se sentir preenchido de se sentir novamente completo por isso que eu disse que é bem difícil a gente tentar transcrever em palavras o que é porque esse fenômeno é sentir então se você passa por esse fenômeno o que eu Pérola Mãe Pérola diria pra você é parabéns você conseguiu se conectar com esse grande pai com essa grande mãe ele te ama muito ele gosta muito de você ele sempre esteve com você ele não te abandonou e mesmo nesses momentos difíceis quando tudo deu errado na tua vida e você pensou poxa eu não tenho Luiz eu não tenho orixá na minha vida eu não tenho Deus na minha vida porque é só coisa ruim que me acontece não todas essas coisas aconteceram pra mudar a sua direção e te aproximar de caminhos mais felizes pra te mostrar o que é a felicidade porque afinal como a gente vai perceber quando a gente tá feliz se a gente não tiver momentos de tristeza a gente precisa de parâmetros pra conseguir compreender o que é a felicidade então minha irmã eu digo pra você parabéns porque você tá se conectando com a centelha divina e esse é o primeiro passo pra você trilhar um caminho cheio de axé então o que eu desejo é que mãe e mãe já te abençoe demais mas é claro vai ter as pessoas que vão vir falar assim mas tenha respeito do orixá dessa pessoa que pode interferir sim existem pessoas que quando tem por exemplo Iemanjá ou Oxum na coroa elas tem uma emoção um pouco a mais elas acabam sendo pessoas um pouco mais choronas e se emocionam com mais intensidade mas a gente não pode atrelar somente a isso a gente tem que compreender de que um filho de Ansan um filho de Ogum um filho de Obaluae também consegue transcender nessa conexão e trazer é atona toda essa vibração trazer atona toda essa energia que é uma dádiva e eu digo pra você aproveita aproveita e foca em cada uma das emoções em cada um dos sentimentos que você está vivenciando dentro do terreiro esses momentos são as pedras preciosas da sua passagem são momentos que talvez eles não se repitam no futuro então aproveita eles na mais pura intensidade porque eles são valiosos se você gostou desse conteúdo deixa aqui embaixo a sua sugestão o seu comentário a sua dúvida não esquece de entrar lá no meu canal do Discord e do Telegram e também de deixar like se inscrever compartilhar aqui vai aparecer o nosso endereço que tem aqui no nosso terreiro em Itanhaém os nossos trabalhos são totalmente gratuitos você não tem que pagar pra entrar você não tem que pagar pra se consultar mas se você quiser a gente aceita doações de joelas porque a gente usa bastante e aqui em cima no vídeo aparece o nosso Pix caso você queira ajudar a gente a manter a casa o aluguel é bem caro é bem complicado de manter uma casa de axé visto que a gente não tem fins lucrativos então muito axé pra você até o próximo vídeo tchau 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 tchau